Boas férias, pessoal, boas férias pra vocês, divirtam-se, procurem relaxar e descansar, beijo e... Boas férias, descanse bastante e nos vemos em breve. Boas férias, pessoal, tudo de bom pra vocês, beijão. Descansem, boas férias. Boas férias, gente, boas férias. Um descanso. Boas provas, ótimas férias. Estou com muita, 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 muita saudade. Boas férias, pessoal. Boas férias, pessoal. Boas férias. Eu quero desejar boas provas e ótimas férias pra todos. A gente se vê em agosto. Pessoal, sei que foi um semestre diferente, quero que vocês descansem agora, vejam bastante Netflix, leiam bastante livros e descansem. É isso que a gente deseja pra vocês. Boas férias e até agosto, se Deus quiser. Boas férias, gente. Descansem. Boas férias. Boas férias. Tenham boas férias e logo mais estaremos de volta. Queridos, boas provas. Boas férias. Oi, pessoal. Boas férias. Boas férias. Boas férias. Boas férias. Boas férias. Boas férias. Aproveitem. Mano, não é pra abandonar total, hein? Mas boas férias. Aproveitem. Oi, queridos. Oi, queridas. Passei aqui pra dizer já boas férias. Boas férias não. Ótimas férias. Olá, queridos e queridas. Tudo bom com vocês? Passando por aqui pra desejar ótimas férias a todos. Boas férias. Pessoal, boas férias e nos vemos em agosto. Boas férias, pessoal. Boas férias. Boas férias, pessoal. Um beijo. Boas férias. Muita saudade de vocês. Beijos, pessoal. Até agosto. Até agosto, pessoal. Tchau, tchau. Boas férias. Tchau, tchau. Boas férias pra todo mundo. Até o próximo semestre. De um jeito diferente. No Band. Band novamente. Boas férias. Boas férias. Boas férias. Boas férias. Boas férias, galera. Aproveitem. Boas férias. Boas férias. This is it. Happy holidays. I hope you enjoy yourselves very much because you deserve it. And just know that I'm counting the days to see all of you again in August. Okay? I miss you, guys. Take care. I want to wish you good holidays to everyone. In August, we'll see you with well-charged batteries. A big hug. Good holidays. Good holidays. Hey, guys. I'm here just to wish you a very nice holiday break, right? I hope we're back together pretty soon, right? Enjoy and stay safe. See you soon. E aí, galera, queria desejar boas férias pra todas. Pessoal, desejo a vocês ótimas férias. Aproveitem. Oi, pessoal. Aproveitem bem as férias de vocês. Façam tudo que vocês gostam. Um beijo. Boas férias. Ótimas férias a todos. Bom descanso. E até o terceiro bimestre. Ótimas férias pra vocês. Descansem, se cuidem e fiquem bem. Tenho certeza de que logo, logo a gente vai estar junto de novo. Um beijo. Depois do bimestre mais inusitado da sua vida, boas férias, descanse. Você merece. A gente merece. Boas vibrações pra todos irem muito bem na prova. Lembre-se, tenham calma e mostrem toda a sua dedicação ao longo de todo o bimestre. Depois disso, vai ser só aproveitar as férias. As férias pra devorar todos aqueles livros pros quais você tava sem tempo. Um beijo grande e até agosto. É isso aí, gente. Valeu. Até breve. Tchau. Tchau, tchau. Boas férias. Tô passando pra te desejar excelentes férias. Divirtam. Eu desejo a todos e a todas uma excelente férias. Boas provas e boas férias. Descansem. Eu espero que vocês tenham excelentes férias. Que descansem bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL